Música Tcharam! E aí, pessoal que assiste o nosso canal? Tudo bom com vocês? Eu sou a Gisele Cardoso Eu, Juliana Barbosa Eu e a Ascara Tancreta E esse é o canal Não Existente! Volta a vinheta! Música Música Galera, nós vamos começar hoje o vídeo De uma maneira muito diferente Hoje é o casamento da nossa querida integrante Juliana Do nosso canal Gente, olha como ela tá linda! Linda! Se vocês não sabem, ela vai casar com o nosso cameraman Ele já apareceu algumas vezes aí no nosso canal Mas se vocês conhecem, quem com ela vai se casar Mas isso aí, hoje a gente vai gravar Vai fazer um vlog Vai gravar tudo que vai acontecer no casamento Na festa, enfim Fica aí com a gente e não perde nada E vai gravar tudo de um pra vocês, galera Ficam, beleza? Então, vamos lá! Música Gente, estamos indo buscar a Ju Ela tá... Estamos aqui na correria Ela tá... Salão ali Salão E a gente vai lá buscar ela Ela vai ser madrinha Só o cabelo tá pronto Mas ela ainda não tá pronta Ainda tem maquiagem Tem um monte de coisa Então, vocês vão ser... Vocês vão ver ela primeiro aqui Não desculpe, né? Vocês vão ver ela primeiro de tudo Porque agora a gente tá buscando ela Ela só fez a maquiagem O cabelo ela ainda não fez Então, vocês vão ver os preparativos da Ju Tipo, nos mínimos detalhes A gente vai mostrar tudo aqui pra vocês também Então, ó Confirem aí com nós Estamos aqui com a noiva mais linda do mundo Ju! Gente! Tudo bem? Tcharam! Tcharam! Um beijo, gente Fala pra que tá seu coração, Ju Gente, eu tô muito nervosa Eu tô... Eu tô muito ansiosa Um beijo, gente Um beijo Pessoal, daqui a pouco, então A gente vai mostrar a Ju Totalmente noivinha do ano Então, fica com a gente Que logo, logo Tem mais surpresa Então, pessoal Nós estamos aqui Indo para o local da cerimônia A nossa noivinha mais adorável Já está aqui Então, é isso Nós vamos pra lá Nós estamos indo Então, vocês vão ficar com a gente aqui E, é claro As melhores amigas dela Tinham que estar no carro com a noiva Com certeza Não estou De a pouco a gente está chegando lá E é isso aí Vocês vão ver tudo o que vai acontecer com a gente Tá bom? Oi, pessoal Nós estamos aqui já Eu quero mostrar pra vocês Como que tá, ó Tá tudo muito bonito Tudo muito lindo E aí, agora a gente está esperando Os padrinhos Aqui, tia A mãe da noiva Isso aqui vai ficar mal, tia Manda um beijo Pra todo mundo A mãe do noivo Olha aqui, pastor Acida A mãe do noivo Manda um beijo Aqui o nosso canal Oi, amores E olha onde que vai ser Aqui as nossas camisas Esperando tudo Tudo terminar Com a rua esquerda O noivo, ele está um pouco Bravo, mas Acontece É coisa de casamento Isso Tá, não entra a rua esquerda Na rua de terra Você continua reto Você já vai sair Tudo acontecendo Aqui o altar A coisa mais linda do mundo Olha o céu como tá Do jeito que a gente planejou Aqui todo mundo É coisa mais linda do 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 mundo Amém? Na autoridade que me é concedida Como ministro da palavra do Senhor Jesus E em nome de Jesus Nesta noite, com esta alegria E diante de todos Eu vos declaro marido e mulher Eu vos declaro marido e mulher Eu vos declaro marido e mulher Pode beijar um ao outro Agora ela vai poder falar Esse é o DJ de Cardoso Aê! Na sua família dos Cardoso Essa pessoa aqui maravilhosa Se chama, olha os nossos amigos aí Meu, mas enfim, olha as peças da hora Olha tudo aqui, olha Música 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 Pessoal, estamos aqui na festa Esse aqui, olha, é o Samuel Aê galera Aqui a Fabrícia Vixe, ele deu É isso aí, a gente está aqui na festa Olha isso aqui, a galera está toda aqui Olha, também está saindo aqui os minivós Música 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 Música